Pois é gente, estamos de volta com o programa da comunidade e é nesse momento que a gente vai dar a dica de economia. Você sabia que pode economizar até 30% da sua conta de energia com o ProLight Energy Card? Olha só como é que ele funciona. O Energy Card é um produto inovador de eficiência energética que acabou de chegar a Manaus. Seu objetivo é dar qualidade e segurança na energia elétrica de seus clientes, trazendo resultados perceptíveis. O Energy Card é seguro? Sim, além de proteger seus equipamentos contra picos de energia, o Energy Card não altera fiações de energia elétrica e não viola as legislações da concessionária. Quanto posso economizar? A redução do custo extra pode chegar até 30%, mas isso depende do consumo. A função do Energy Card é reduzir as interferências que fazem aumentar o consumo e o desperdício. Energy Card, um produto inovador que trará o máximo de eficiência em energia elétrica. Viu só? Se a sua conta está cara demais ou economizar a luz em casa virou um sacrifício, compre um ProLight Energy Card. Você pode economizar até 30% na sua conta de energia e ainda amplia o ciclo de vida dos seus eletrodomésticos. O cartão ProLight é 100% compatível com as regras de segurança. Quer economizar? Então procure os quiosques da ProLight no Manauara Shopping, piso Tucumã e no iShopping São José. Economize com o ProLight Energy Card. Está vendo aí, né? Economia com o ProLight Energy Card. Você, acabei de ouvir aqui o diretor dizendo que a conta dele deu quanto, diretor? 600 pau e o meu recebeu ontem a conta, não quis pregar ainda o meu ProLight Energy Card que está lá em casa. A gente vai pregar hoje o meu ProLight, viu? Que deu 300 pau a conta lá de casa. Olha só, minha gente, vamos lá. Cadê a Gisiel? Está a posta aí, Gisiel? Sota essa sirene, Gisiel. Arregaça nessa sirene. Uma mulher foi morta com 15 facadas. O homicídio aconteceu lá no Monte das Oliveiras, zona norte da cidade. Detalhe, sabe quem é a principal suspeita desse crime? A companheira da mulher que já foi presa. 11 horas e 44 minutos, solta a sirene, Ricardinho e roda o VT pra mim, Cris. A vítima foi Andressa Souza dos Santos, de 29 anos. A suspeita de ter cometido o assassinato é Leila Jerônimo Assunção. Segundo os vizinhos, elas tinham um relacionamento e moravam nesta casa. Elas trabalhavam todas as duas e saíram cedo. A mulher foi morta com pelo menos 15 facadas. Ela ainda tentou se defender, mas não conseguiu. Tem nos braços, nas mãos, que são as defesas. Tem no peito, na mama. São várias perfurações. O irmão da vítima também morava com elas. Ele trabalha à noite e encontrou o corpo quando chegou em casa. Ele não falou nada, disse que vivia normal e tinham relações, discursionalmente, de casal. Esta moradora do bairro conhecia a mulher que é suspeita de ter assassinado Andressa. Ela vinha aqui, uma boa, a gente arrumava as coisas pra ela, testada. Ela vinha comprar a sovelheta aqui em casa, vendia. Ela brincava com isso aqui, ela dava as coisas pros meninos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Só em janeiro deste ano, já foram registrados 459 homicídios contra a mulher. E a maioria deles acontecem na zona norte da capital. A região mais populosa da cidade, e assim, em uma ordem decrescente, a zona leste e assim por diante. Então, provavelmente, nesta análise, simplesmente numeral, o índice de mortes, o índice de mortes que é onde vítimas, mulheres, independente de ser homicídio ou feminicídio, provavelmente se encontra-se na zona norte. A suspeita foi presa no centro de Manaus e levada para o 26º DIP. Segundo a polícia, uma perícia vai ser feita no cabelo que foi encontrado na mão da vítima, para saber se é mesmo de Leila Jerônimo Assunção. O crime passional. A gente estava uma vez conversando lá no Puxado, ali na redação do nosso programa da comunidade, sobre os tipos de crime que a gente se apresenta, e como que a delegacia, como a polícia e a equipe de investigação e os peritos, só de olhar a cena do crime e avaliar o corpo, já tem uma ideia da motivação. Quando a gente vê crimes dessa natureza, com facadas e várias perfurações, ou até de estrangulamento, e a vítima é encontrada sem roupa, se percebe que os crimes são, normalmente, quem tem algum tipo de envolvimento, ou sexual ou autor de violência sexual. Infelizmente, é assim que acontece. Quinze facadas. Que crime brutal, né? Que crime de ódio. A gente vê, assim, que é um crime de raiva, um crime de ódio. E a gente está trazendo aí essa situação, não. Essa situação que você está acompanhando aí, e principalmente, um caso, um caso, um caso agressivo, um caso violento, e um caso muito, que é o que a gente pensa aqui, o que levou a essa situação. O diretor está me fazendo uma pergunta, eu vou comentar aqui, diretor, rapidamente. Ele está me fazendo uma pergunta assim, o crime de feminicídio é um crime que só o homem pode cometer contra a mulher? Não. O crime de feminicídio é um crime que ele é cometido em razão do gênero. Tem que estar muito claro de que aquela pessoa que matou aquela mulher o fez porque aquela mulher era mulher. Então, às vezes, é raiva da mulher, é um ódio da mulher, normalmente, assim, é aquele homem que tem a mulher até em casa. Nesse caso que a gente está discutindo aqui, que você está acompanhando aqui, foi um homicídio. Não foi um feminicídio, porque era companheira e ela não estava com raiva do gênero daquela pessoa que morreu por ser mulher. O feminicídio, ele é, em razão da fragilidade da mulher, em razão do gênero ser mulher, gênero ser feminino, o que também difere do homem que está em casa, vivendo com uma mulher e acaba batendo e matando a companheira. Nesse caso aí, é um caso de lei Maria da Penha. São vários tipos, a gente tem que enquadrar e é por isso que quando o delegado vai fazer a investigação, quando vai ter o inquérito policial, ele pergunta os motivos. Já viu o delegado dizendo aqui, a gente viu muito o doutor Ivo aqui, quando a gente conversava com o doutor Ivo, quando a equipe conversava com o doutor Ivo, tem que se saber qual foi a motivação do crime. A motivação do crime, o motivo, o porquê que aquele crime foi cometido, aquele autor cometeu aquele crime, é que vai levar ao enquadramento do tipo penal. O artigo, qual é a lei, qual é o regulamento penal que aquela pessoa vai ser enquadrada. Porque cada regulamento tem, cada regulamento tem a sua pena, o seu agravante e a forma como o juiz vai conduzir o processo criminal. Ok, você que está aí do outro lado, então é importante se discutir isso. Agora, nesse caso aqui, vai-se saber se foi um motivo torpe, pode ter sido ciúme, ciúme é um motivo torpe. Vai-se saber se foi porque de repente, ah, ela queria dinheiro e a menina não deu o dinheiro para ela. Estou especulando, não estou dizendo que foi isso. 15 facadas. Olha a raiva, olha o ódio, olha só a violência com que essa moça, com que a Andressa foi morta pela... É Leila, não é isso o nome da mulher? Pela Leila. Olha só. Às vezes, o diretor está aqui dizendo, a intenção era matar mesmo. Às vezes não, diretor. Às vezes ela não quer matar, ela quer ferir, 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 só que o resultado morte acontece. Às vezes ela está com ódio tão grande, ela assumiu o risco, né? Ela assumiu o risco de ter matado. Mas isso não importa. Mas não importa. Ela vai ser condenada, se for o caso, ficar comprovado que realmente foi ela, vai ser condenada por homicídio. São 11 horas e 50 minutos. A gente vai trazer ainda outro caso aqui no programa da comunidade, de duas mulheres que foram mortas, só que infelizmente foi num assalto, numa tentativa de assalto. Uma correu, assustada com a situação, acabou correndo, levou o tiro no abdômen, no tórax. E quando ela correu ali, o policial, o ladrão, ainda chegou a atirar na costa da mulher. É um covarde, é um cabra muito sem vergonha, é covarde, um macho que faz uma coisa dessa. A suspeita é que tenham sido duas, dois homens numa moto. Inclusive, eu não sei se a gente já está com isso no espelho aí, diretor. Dois outros homens foram presos também numa moto. Em seguida, e a polícia está investigando se tem relação com esse caso. A gente também vai trazer no programa da comunidade. Uma morreu na hora, levou a que foi baleada, tanto no abdômen quanto no peito e nas costas. Morreu na hora. A outra também foi baleada e morreu no hospital. Chegou a ser atendida e morreu no hospital. Aí a moto que você está acompanhando aí, a imagem, essa moto aí foi apreendida, né? A polícia entrou em perseguição contra dois homens que estavam nessa moto. Eles acabaram, um acabou batendo de frente com o muro. Morreu na hora, você está acompanhando. E o outro, se eu não me engano, foi atendido, foi levado para atendimento. Só que a polícia está investigando se esses dois que estavam nessa moto se fugiram, tem alguma coisa errada. Aí a polícia vai só avaliar se tem relação desses dois que foram presos, que foram perseguidos minutos depois desse latrocínio que aconteceu. e saber se tem relacionamento ou não com esse caso. Calma aí, você vai entender tudo isso direitinho aqui no programa da Comunidade. A gente vai trazer hoje ainda. 11h51, agora a gente vai trazer a situação dos presos foragidos da penitenciária agrícola lá de Roraima. Penitenciária agrícola de Monte Cristo, que fica lá em Boa Vista. Teve rebelião também lá em Roraima, em Boa Vista, mas eles já eram foragidos antes da rebelião que teve. O fato é que os dois estavam aqui, dando pinta, achando que podiam ir lá no Detran e tirar a carteira nacional de habilitação para moto. Ele queria ser mototaxista, irregular. Acabou para ele, morreu, perdeu o playboy, a polícia pegou, porque vai para um banco de dados. É um órgão público. Vocês estão achando que o negócio é bagunçado? Não! Ele foi lá fazer foto, fez o registro dele, a foto capturada lá no Detran, no departamento de trânsito, foi lá para o nosso gigante, que eu acho que é o CIOPES, que registra tudo isso e faz essa ligação de dados. E ele foi preso ainda bem. 11h52, roda para mim aqui na tela. Walter Irton de Almeida Silva, de 49 anos, estava foragido da penitenciária Monte Cristo em Roraima desde 2010. O Maxwell Castelo Branco fugiu em novembro do ano passado. São duas pessoas que praticaram o crime de um triplo homicídio, que foi o caso do Walter Irton, né? Está foragido do sistema prisional desde 2010. E o Maxwell está envolvido em roubo e homicídio. Também é integrante do PCC, que lá em Roraima estava agindo contra policiais. Segundo a polícia, Walter Irton trabalhava como mototaxista em Manaus. Tirou a habilitação aqui no estado e a gente conseguiu localizar o endereço dele e conseguiu efetuar a prisão. O Maxwell veio para a capital a pedido do PCC. Durante as prisões ocorridas em Roraima, dos seus parceiros, várias fotografias com armas de grosso calibre foram apreendidas, fotografias de armas sendo exibidas pelo Maxwell. Foram três meses de investigação. Maxwell deve retornar para a penitenciária de Roraima. E Walter Irton deve ser encaminhado ao centro de detenção provisória na BR-174. O Cris aqui me chamou muito bem a atenção aqui, que o programa é feito aqui com todo mundo e o Cris Loureiro também não me deixa passar batido. E ele disse aqui, ele tirou a carteira, aí quando a pessoa vai lá fazer a habilitação, ela tem que deixar comprovante de residência, tem que deixar uma série de documentos, faz a fotinha, faz a biometria, para poder deixar a carteira, principalmente agora com essa nova carteira de habilitação, carteira nacional de habilitação. E ele foi circular, tirou a carteira, né, carteira categoria A e A2, deve ter tirado a categoria A e A2, que é para quem pilota a moto lá, para quem vai conduzir a moto, e foi circular como mototaxista. Aí, eu digo para você que está aí do outro lado. A prefeitura vem, faz todo um cadastro, pede ficha criminal dos mototaxistas, eles começam a andar com colete, seguindo as normas de trânsito, gastam um dinheirão para poder personalizar a moto ali, colocar a moto dentro dos critérios, personalizar não, né, colocar a moto dentro dos critérios que o Departamento de Trânsito está exigindo, obedece todas as determinações, aí você, que está do outro lado, que usa o serviço de mototaxista, resolve pegar o clandestino. Olha aqui, ó, o que você pode encontrar? Não estou dizendo que são todos, antes que o pessoal exploda aqui no WhatsApp, dizendo que eu estou chamando os irregulares de bandidos, não estou dizendo isso, estou dizendo que quem é regular, quem está cadastrado, passa inclusive pelo pente fino da ficha corrida. Para poder se cadastrar, tem que tirar antecedentes criminais, e se tiver antecedente criminal, não tira, não faz o cadastro na prefeitura. Aí, esse caboclo aqui, que estava veiculando, dirigindo lá irregular, fazendo o serviço irregular, procurado pela polícia, acusado de uma série de crimes, e tu lá bonitão, ou bonitona, na moto dele. Não é não? Olha o perigo que você está correndo. Você não sabe quem está conduzindo a moto do irregular. E quantas outras situações nós já trouxemos aqui, de mototaxistas que estão com a camisa do mototaxista irregular, e está cometendo assalto? Quantos outros, nós já trouxemos aqui, que estavam cometendo assalto e usam a camisa irregular para poder cometer o assalto fora de suspeita? Porque a pessoa vai achar o quê? O bom julgador joga os outros possíveis. O cidadão de bem vai achar que há um cidadão de bem que está trabalhando de forma irregular, mas está trabalhando. E ele está enganando todo mundo e está cometendo assalto por aí. Está vendo por que é tão importante redobrar as fiscalizações na ilegalidade? Redobrar as fiscalizações na ilegalidade? E o cliente, você que é cliente, você que precisa, que faz uso desse serviço, escolha aquele que está cadastrado. Que está com a moto pintadinha na cor exigida pela prefeitura, que está com colete, que tem a toquinha para poder colocar e garantir a sua saúde, quando usar lá o capacete, não vai cair nessa de pegar moto irregular. Porque, gente, os meninos que se cadastraram, os mototaxistas que se cadastraram, gastaram muito dinheiro. Eles fizeram toda a pintura da moto, colocaram o colete, tem lá atrás a identificação dele. Gastaram dinheiro danado para poder passar por licitação, conseguir se cadastrar e trabalharem como cidadãos de bem. Aí a gente vai lá e dá ibope para quem está irregular. E está irregular por quê? Será que não conseguiu fazer a licitação porque tinha antecedente criminal? Infelizmente, o caboclo tem a moto, que é a mesma moto que faz assalto e tenta ganhar um dinheiro honestamente para poder levar bem ali. Não cai nessa, não caia nessa. Na hora de escolher andar de mototaxi, escolha o mototaxi habilitado e cadastrado pela prefeitura. São 11 horas e 57 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Vamos lá mandar de assunto? Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer para você aí informações sobre a carteira de trabalho. Diz aí para mim, diretor, o que é? 11h58. Juscelio Paiva foi hoje cedo trazer informações ali sobre a retirada da carteira de trabalho. A gente trouxe no início do ano uma fila mostra na superintendência regional do trabalho, onde milhares de pessoas foram até a superintendência para 300 fichas. O Juscelio Paiva está trazendo informação para a gente. O Juscelio Paiva está trazendo agora informação para a gente sobre essa nova carteira. Aquela carteira digital, que agora a carteira de trabalho é aquela antiga. A gente tem as duas, eu tenho as duas, né? Tem a antiga e tem a nova. E o Juscelio está trazendo para a gente que a nova carteira, a digital, só está sendo emitida no Alvorada. Vamos acompanhar o que ele está dizendo, Juscelio? É isso mesmo, Marcelas Mar, nós viemos até o Parque Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, para falar de um assunto aí que vem repercutindo muito nas últimas semanas, é a questão da emissão da carteira de trabalho aqui na capital, né? Nós vimos aí, principalmente, lá na sede do Ministério do Trabalho e Emprego, filas quilométricas, mais de mil pessoas procurando aí o atendimento para tentar aí tirar a carteira de trabalho. E aqui no parque não é diferente. Só que aqui, nós já conversamos aqui, chegamos bem cedo, o atendimento aqui funciona de forma agendada. As pessoas são, em média, aí 60, 70 atendimentos todos os dias. Só que esse é um documento, um dos documentos principais aí, principalmente, para quem está aí na luta, né, para tentar conseguir um trabalho. É o documento principal para quem vai tentar conseguir um emprego. Então, nós vamos falar agora com o seu Exaú de Almeida, ele que é o chefe de cidadania aqui da SEJUSC, que é a Secretaria de Justiça do Amazonas, também de cidadania. Agora, seu Exaú, situação que o senhor vinha falando agora há pouco, com relação à emissão, é a grande dificuldade porque o atendimento foi suspenso em alguns parques aqui de Manaus. Exato. Os parques que são nove aqui em Manaus, desses nove parques, apenas o parque Alvorada, num esforço aqui da administração local, está fazendo esse atendimento depois de toda essa mudança que houve da carteira manual, aquela que a gente chamava, para a carteira digitalizada, né. A gente percebe também uma demanda muito grande, muito alta, de pessoas interessadas, até jovens de 14 a 50 anos, pessoal procurando a carteira, né, a fim de primeiro emprego, ou então até de atualizar também a sua documentação. Por causa aí dessa grande procura, o atendimento passou a ser agendado, e o senhor estava explicando também que fazem uma triagem, um agendamento prévio, mas quais são aí os documentos principais para quem está em casa e pode querer procurar esse serviço que tem que apresentar aqui no parque? Isso. O sistema de atendimento aqui do parque Alvorada, ele constitui-se da seguinte forma, a pessoa vem, sofre uma avaliação dos documentos, né, é percebida a possibilidade de fazer com os documentos que tem, que é a certidão de nascimento, a carteira de identidade, o CPF, o comprovante de residência, e aí ele é agendado para o dia posterior ou o dia subsequente em que haja a oportunidade da vaga. Certo. Marcelas Manu, ano passado foram mais de 78 mil carteiras de trabalho emitidas aqui na capital, e em 2015 mais de 100 mil. Agora um grande problema enfrentado aqui desde 2013, 2014, 2015, é as pessoas que tiram o documento e não retornam para buscar, né, isso mesmo, César? Isso. Para você ter uma ideia, nós temos documento, carteira de trabalho, de pessoas que tiraram em 2015 aí, né, jovens, que às vezes no afã de tirar sua carteira, até buscam uma certa urgência, mas na hora de vir pegar, nós temos aqui cerca de mais de 120 carteiras para entregar desses anos anteriores ao corrente. Muito obrigado ao Exaúde Almeida. Então é isso, Marcelas, mais pessoas ainda que quiserem tirar a carteira de trabalho aqui em Manaus devem procurar o parque aqui no Alvorada, é o único dos parques, né, que funcionam aí para retirar esse documento, e também no Ministério do Trabalho e Emprego, que funciona lá no Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio Paiva. Então você sabe aí que são dois endereços, né, você pode tirar ali no parque, ou então aqui no Ministério do Trabalho, que fica no Aleixo, onde fez aquela fila enorme. Foi lá que eu e o Ivan Nascimento fomos atualizar a nossa carteira de trabalho e tiramos a nossa carteira digital. São 12 horas e 2 minutos. Ah, outra coisa, vai buscar a carteira, minha gente. O poder público gasta dinheiro para poder fazer essa carteira. É papel, é todo um sistema informatizado para poder emitir a carteira. Aí o caboclo vai lá, perde o seu tempo, seu próprio tempo, perde o tempo do servidor e não vai buscar a carteira? Ah, pelo amor de Deus, né? Agora sim, vai, Gisele, só tem. 12 e 2. Vamos lá, que eu tenho dica para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vem cá comigo, vem. Olha só, gente, vamos lá. Vamos lá, vamos conversar aqui sério sobre queda de cabelo, porque queda de cabelo tem coisa mais chata do que isso. Não, né? Queda de cabelo, cabelos fracos, quebradiços e sem vida, você resolve com o Imecap Hair. Imecap Hair faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Aí eu me lembro da Jade, a minha cabeleireira, que virou para mim e falou, tu já está tomando Imecap Hair? Falei, Jade, já estou Imecap Hair? Olha, dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada devido a problemas pessoais, no trabalho e desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram Imecap Hair queda intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes. Imecap Hair queda intensa é show. Viu só? Imecap Hair age na raiz do problema, lá no bubo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia de Imecap Hair queda intensa em 83% dos casos. Você encontra a linha Imecap Hair com preços promocionais nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exigem Imecap Hair. Troque de farmácia, mas não troque Imecap Hair por outro produto. Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. 12 horas e 4 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Ontem nós trouxemos uma reportagem do Jackson Salvaterra sobre a estrada da Roseirinha, Rosarinho, a estrada da Rosarinho que fica em Autazes. Pois é, o Jackson também trouxe uma outra reportagem sobre as ruas de Autazes. Máquinas paradas, sem completar o serviço, sem fazer o serviço, o que causa um grande prejuízo para os moradores de Autazes. Máquinas paradas porque estão quebradas. E olha aí como é que está a situação das ruas. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai, mas volta já já. Não sai daí não, porque daqui a pouco a gente tem notícia de Autazes. Autazes.